Oi gente, Café com a Nantumis hoje aqui com o Douglas Coimbra. Eu estou aqui no espaço onde ele dá aula de Grav Magá, não é isso? Aqui perto da Vila Capri, bem na rodovia que a gente vai passar o endereço certinho pra vocês daqui a pouco. Ele vai explicar aqui sobre essa arte marcial que é pouco conhecida, porque a gente conhece o Karate, o Jiu-Jitsu, o Judô e por aí vai, mas o Grav Magá é pouco falado e muita gente, depois dos vídeos que eu fiz aqui, começaram a perguntar. E aí eu tinha marcado com ele e ele, por gentileza, me recebeu aqui de novo pra falar dessa arte marcial, passar pra vocês, que é uma defesa pessoal e nós vamos falar que tem muitos benefícios, nós não, ele vai passar pra gente, que tem muitos benefícios, principalmente pra nós, mulheres. Obrigada por aceitar o meu convite. Eu te agradeço a minha oportunidade de ter essa entrevista e falar um pouquinho sobre o Grav Magá. É uma arte marcial, eu posso dizer, recente em relação às outras, né, Karate, o Jiu-Jitsu e o próprio Capoeira e assim vai. O Grav Magá, ele foi fundado em torno da década de 60 e 70 por Rimmel e Stenfeld. É uma arte exclusiva de defesa pessoal, não tem competição ao Grav Magá. E eu pertenço à escola Bukam, né, se encontra em várias regiões aqui no Brasil e no mundo. Foi a primeira escola de Grav Magá fundada em 1977 em Israel, em Zambut. Sim. Nosso grão-mestre é o Yaron. Conforme a Ana falou, meu nome é Douglas Toneg, instrutor de Karamagadá de Tabucã. E quanto tempo você é instrutor? Então, eu estou na escola, no total, já há nove anos. Em 2016, eu comecei a praticar Karamagadá como instrutor desde 2018. Já dei aula em Saquarema, Cararuama e Cabo Frio. E aqui, está há quanto tempo? Aqui eu comecei, foi no período da pandemia mesmo. É, né? É. Consegui dar aula em algumas academias aqui na cidade. E aí teve aquela paralisação da pandemia e com isso, juntou o útil ao agradável em abrir o espaço. Sim, sim. Não fazer parceria com a academia, né? Sim. E aí consegui abrir o espaço. E, se não me engano, eu estou desde 2021, é, março, março ou maio, alguma coisa assim. Mas, aqui em Araruama, você é o único? Sim. Aqui é o único. Aqui é o único. Aqui é o único. Aqui é o único. É da aula de Karamagadá. Sim. Mas, no caso, vamos supor assim, se tiver que ir para uma academia, pode ou não? Você tem que sempre ser, assim, num local exclusivo. Como assim? Por exemplo, uma academia te convida. Se quiser, tem o Karamagadá. Pode ou não? Ah, tá. Posso lá apresentar o Karamagadá, fazer parceria com a academia. Sim. Sem problema nenhum. Não, eu achava que era uma coisa mais exclusiva. Aqui é o meu espaço, né? Onde eu dou a aula, mas nada impede também. Se houver interesse de alguma academia, conheci o trabalho, né? Aham. Sem problema nenhum. Entendi. Qual é a filosofia do Karamagadá? Então, o ime era a faixa preta do judô tradicional, antes de virar esporte. O jiu-jitsu japonês, antes de ser modificado no jiu-jitsu dos greyses. E ele era apaixonado pela cultura, pela tradição japonesa. Então, a filosofia, ele puxou, implementou tudo da cultura japonesa, das artes tradicionais. Nós temos a faixa, o sistema de faixa, igual a qualquer outra arte marcial. A gente usa o judô-ji, que é a parte de cima, né? do judô-jitsu japonês. E uma coisa que a gente fala também sobre a filosofia do Karamagadá é a defesa também pessoal. Isso é importante. A defesa pessoal, porque a ideia dentro da arte é você eliminar o inimigo antes que ele te interruga, eu não faça qualquer tipo de violência contigo. Sim, sim. Até porque a gente estava falando agora há pouco, né? Que eu perguntei a ele. Eu vou até fazer essa pergunta, mas eu já vou falar logo, porque eu sou antecipada. Não, é porque uma coisa vai levando a outra, né? Vai, vai. Eu não sigo a questão. Exatamente. Eu estava perguntando a ele se era arte marcial ou não. Mas por que eu estava perguntando? Porque como eu já entrevistei o pessoal do Karatê, do jiu-jitsu, Então, eu perguntei a ele se era também um esporte, porque para a competição, porque todos esses que eu já entrevistei, eles participam de competições, né? E ele estava me explicando aqui que não. Por que? Então, não tem como ter competição dentro da arte marcial, porque a finalidade é você eliminar o oponente. Então, dentro do Karamagadá não tem regra. A violência de rua não permite a gente agir de forma esportiva. Então, a pessoa vai vir com uma faca, a pessoa vai vir com uma arma, ou querendo me acreditir, eu não vou ter regra para tentar neutralizar o agressor, o inimigo. Então, por isso que não é uma arte marcial de esporte. Não tem como ter competição, porque pode trazer sérios danos para a pessoa que estiver treinando. Então, é impossível. É impossível, sim. Nunca vai ser o Karamagadá. Se ouvirem, ah, pô, o Karamagadá é esporte. Nunca vai ser esporte. É, até porque se tiver que adaptar para esporte, vai perder a raiz. Perder a essência, né? É o que a gente estava falando. A Bucam, conforme eu falei, ela foi fundada em 77, foi fundada pelo criador. Então, a gente não modifica nada, entendeu, Ana? A gente não modifica absolutamente nada. A forma que foi criada, a gente segue até hoje e luta por isso. Entendi. Infelizmente, ocorrem situações, pessoas falam que são mestres. Como é uma arte recente, de 60, 70, se aparecer um brasileiro falar que é mestre, desculpa na entrevista, mas é charlatão. Não, mas tem que deixar claro. Porque não existe. Existem muitas pessoas na internet, na internet, que fazem marketing, às vezes fazem até curso de instrutor de Karamagadá online. Impossível você ensinar Karamagadá online. Isso é você dar um diploma para o cidadão chegar ali na esquina e estar morto. Sim. Eu assisti uma aula aqui, a semana passada, então ele me mostrou algumas coisas, tanto nos alunos dele, quanto alguma coisa em mim. Coisa básica. E eu vi que realmente, uma pessoa da rua, aprender online é perigoso, porque é uma defesa pessoal, não é esporte, então não tem regras, como ele estava explicando. Mas tem alguns detalhezinhos que você vai fazer no seu oponente para você se defender. Então, se você passa essa informação para pessoas online, então pode ser qualquer pessoa que está aprendendo aquilo dali. E se não tiver aquela ideia de que, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, senão você vai machucar a pessoa. Mas não é machucar só, é machucar sério. Então não pode ser qualquer pessoa para dar aula e não pode aprender isso online. Tem que ser com o instrutor. Uma pessoa já treinada, porque ele mesmo, aqui mesmo ele me explicou. Ah, não estou te ensinando assim, estou te demonstrando para você assim, mas na verdade é assim para fazer tal coisa. Então realmente não pode. Até mesmo na gravação, a gente vai deixar claro para aproveitar, eu não mostrei tudo com detalhes, porque realmente não pode. É defesa pessoal. Simples assim. Tá bom? Corretíssimo. É, porque aí as pessoas já vêm para casa, sabem o que é. E outra, você não vai sair daqui também ensinando o pessoal lá fora, né? É, às vezes a pessoa fala assim, ah, poxa, tem como fazer um trabalho social com o Krav Maga? Não tem como. Infelizmente não tem como fazer. Diferentemente de esporte, porque aí a pessoa vai lá, dá aula social de Karate, de Jogô. É. Krav Maga não tem como fazer um trabalho social. Basta botar na cabeça, defesa pessoal. É defesa pessoal. O que é a defesa pessoal? Algo que sai ali na rua, alguém tenta me assaltar, se eu sou praticante de Krav Maga, eu já tenho automático na minha cabeça, alguns detalhes, algumas técnicas que eu posso me defender ali fora. Então eu, para me defender, eu não vou ser boazinha, né? Eu vou ter que ser agressiva com a pessoa para me defender. Na verdade, a defesa pessoal deixa a gente pacífico, na verdade. Sim. Você vai tomar atitude através da ação do outro. Sim. Mas, conforme eu falei, são movimentos rápidos, de técnica, ao qual você vai deixar o inimigo no chão, né? Eu vou criar algum dano para esse inimigo. É uma autodefesa, né? É uma autodefesa, realmente. É. Tanto é que você chega num nível, né? Os praticantes chegam num nível que vão se defender de armas, né? De armas, de facas. Sim. Lá para frente, nas faixas mais avançadas, a gente trabalha com bastão, arma e faca. Sim. Exatamente. Então, está muito bem explicado isso daí. Não é esporte. Quanto tempo... Não, isso aqui eu já te perguntei. Qual o tipo de pessoa, de gênero e idade, pode começar a praticar o Grav Magá? Olha, Ana, dentro do Grav Magá, a partir de seis anos já pode praticar. A gente ensina de seis anos até... Não tem idade. A pessoa tem vontade de aprender defesa pessoal. Sim. Não tem, vamos dizer assim, restrição de idade, de peso, sexo, porque são técnicas. Sim. A gente vai treinar técnicas aqui. Então, a pessoa, ah, pô, eu sou sobrepeso. Ótimo, vem treinar. Ah, mas eu sou mulher. Pô, melhor ainda, vem treinar. Aqui não é bem gente só para homem. Todas as mulheres são bem-vindas. Outra coisa que eu ia falar importante. Não entrou na pauta, talvez, da entrevista, mas uma coisa importante. A violência, ela é grande na rua, mas existe a violência doméstica. E muitas das vezes, as mulheres com vergonha da sociedade, sei lá que seja, não denuncia. Ou com medo do próprio marido, não denuncia. Ou de alguém próximo, namorado, sei lá que seja, não denuncia. Então, o lugar certo para você que já passou por isso, ou passa por isso, é que nunca está me aprendendo para amargar. E aí nunca mais ninguém vai mexer com você. Verdade, verdade. E se mexer, você sabe se defender. Sim, aí vai medir de uma defesa. Exatamente. Então, eu quis fazer essa entrevista, né, para poder incentivar as mulheres a participar. porque vim fazer a aula experimental, conhecer, porque realmente, realmente são detalhes para nossa defesa, né, porque hoje em dia é tudo complicado, né, e está ficando cada vez pior, né. Então, assim, você vai andar armada na rua? Você não pode, porque você não é policial, não é, né, porque você não tem, não pode. Então, você tem que dar o seu jeito. E qual o seu jeito? É se defender com artes marciais. Todas elas ensinam realmente a gente se defender, mas o grave magal é mais específico, né. Tipo, se alguém te pegar no seu pescoço, ele vai ensinar como você sair daquela situação, ou imobilizar a pessoa, ou desmaiar a pessoa para você sair voada correndo, né. A única arte marcial é exclusivamente voltada para a defesa pessoal do mundo, é o grave magal. Então, se alguém te segurar no braço, na rua, né, então ele ensina como você sair daquela situação. É, claro, você não vai sair batendo, né, na pessoa, mas pelo menos para você ter aquela, aquela, aquele primeiro socorro seu mesmo, aquela primeira defesa sua mesmo, de sair dali e buscar uma ajuda, não é? Você se afastar do que diz, né. Exatamente. Aí, não importa se você, como ele estava falando, se você é gordinho, se você é magrinho, se você é baixinho, você não precisa ser forte para usar essas técnicas. Qualquer uma, porque ele estava me explicando, porque a força nem sempre é usada, né. Na verdade, a gente usa a técnica, né. A técnica, ela sempre ganha da força. Se você for medir força com o agressor, se ele for mais forte, ele vai ganhar. Sim, sim. Então, na verdade, a gente usa a técnica. Então, depende de altura, conforme eu falei, de peso, se é homem ou mulher. O treinamento, na verdade, ele é igual, tanto para a mulher como para o homem. Há uma coisa que eu ia enfatizar. Muitas das vezes, a pessoa fala assim, ah, por que não tem turma só de mulher? É que talvez a mulher, ela se sinta mais à vontade vendo outras mulheres. Sim. Não, as mulheres lutaram tanto pelo espaço dela. E por que não pode treinar com os homens? Quem são os principais agressores das mulheres? São mulheres ou são homens? Até porque a gente vai ter que usar a força deles também, né. Então, elas têm que treinar aqui com homens maiores, mais fortes. Sim, sim. E o respeito aqui existe, tá. Então, pode vir sem medo. Não existe essa daqui, ah, não vou treinar lá porque só tem homens. Primeiro, não tem só homens. Não tem só adultos. Não é isso? Então, assim, pode vir, não tem essa exclusividade. Vamos parar com também essa neura também que a gente coloca na cabeça, né. Não, não, já tive alunas de 13, 16, 11 anos. Tanto mulheres e meninos também. Então, como já tive alunas de 70 e poucos anos. Qualquer coisa traz a família inteira, marido, filho. Não, já, eu tenho aqui pai e filha que treinam. É família. Sim. O bem maior que nós temos é o quê? Nossa família. Nossa família. Então, se você quer o bem da sua família, vem para o Cravo Magalha. Exatamente. Para ensinar a autodefesa. Para quando sair ali na rua a pessoa não ficar com tanto medo assim. Passa até uma segurança, né? Sim, mano. O Cravo Magalha serve, Ana, para várias situações. Teve uns casos que aconteceu aí recente de escola, pessoal invadindo, às vezes despreparo as pessoas em determinada situação dessas. Sim. O Cravo Magalha é fundamental. Sim. Entendeu? Bullying, parte de bullying. Às vezes tem criança que sofrem bullying na escola. E aí não sabe se defender, às vezes apanham. Então, pra Magalha, você sabendo pra Magalha, seu filho sabendo pra Magalha, vai dar um baixo naquilo e ele não vai sofrer mais bullying na escola. Mas lembrando que vai vir fazer a aula, mas tem a disciplina, que não é pra aplicar a qualquer hora e a qualquer momento lá fora. É só numa situação de defesa. Exatamente. No momento que se for agredido ou alguém tentar agredir, você usar o Cravo Magalha. Até porque é passado isso aqui. É trabalhado isso também. É trabalhado, né? Exatamente, né? É tudo. É. Os benefícios do Cravo Magalha, um dos benefícios, quer dizer, vários benefícios tem dentro do Cravo Magalha, né? Sim. Nós temos a parte de autoestima da pessoa, autoconfiança, que ela vai treinando, treinando dentro da arte. E assim, como posso dizer, outras artes que são esporte, você tá competindo com outra pessoa, então você quer ser melhor do que aquela pessoa. Dentro do Cravo Magalha é diferente, você tem que ser melhor que você. Você tem que superar os seus medos, suas limitações, então isso que é gostoso dentro da arte. Ah, eu não consigo fazer determinado exercício, então você consegue. Poxa, é uma vitória interna sua, sabe? Sim, sim, sim. Então, mexe por sua autoconfiança, coordenação motora, liderança para a criança, disciplina, a parte de flexibilidade. Foco, né? Foco também, inteligência, porque você tem que ser um... Eu falo que o Cravo Magalha é uma arte inteligente, então você tem que ter uma sabedoria na hora de você usar, quando for usar, então você pensa às vezes, três vezes, quatro vezes, né? Se vale a pena. Se não vale a pena, se não vale, e se usar, ser eficiente na técnica para eliminar o panente com um golpe só. Até porque, agora eu estou pensando aqui, quando a gente já pratica por muito tempo, quando uma pessoa vier, no caso, ou tentar, ou ameaçar, você já está estudando toda aquela reação dele ali, para você ter a sua. Sim. Não é isso? Na verdade, a gente tem um exercício do criador, que ele adorava, que é os locho-miyoshi e shimalodos. Desculpa, locho-miyoshi e shimalodos. É um exercício de 360 graus, ao qual a gente treina a coordenação de olho e mão. Então, a gente tem uma visão periférica do que está acontecendo ao redor, né? Sim. E isso é importantíssimo na rua, no dia a dia, a gente trabalhar isso também. Então, é um dos benefícios dentro do Cravo Magalha, essa coordenação olho e mão também. Sim, porque você está aqui, mas a gente tem um periférico que hoje em dia é esquecido por causa do celular, né? Sim, as pessoas ficam cegas no celular e esquecem o que está acontecendo ao redor. É, e é nessa hora aí que se você está na rua, dependendo do lugar onde você mora, né, é que acontece as coisas. A gente vê muito isso, às vezes, no celular, em sinal de trânsito. As pessoas já param o carro, já pegam o celular e esquecem dos retrovisores, né? E você acaba se distraindo aqui totalmente. 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 Estou falando porque eu já fiz isso, hoje eu não faço mais, mas eu já fiz muito isso. Porque você se desliga completamente. Completamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Policiais, como eu participo, às vezes, do Conselho de Segurança aqui da cidade, então tem muitos conhecidos policiais. Para eles servem também, não é? Porque, às vezes, eles não querem usar arma, né? Porque tem toda uma burocracia, processo, aquela coisa toda. E o Graf Magar, para eles, seria também o ideal. Uma autodefesa também. Sim, eu acho fundamental, porque a área de segurança, a pessoa aprendeu o Graf Magar. Qualquer uma, né? Porque, o que eu falo, se a pessoa é um agente de segurança pública, ela jamais pode ir ao chão. Sim. Porque, ao meu ver, você ir ao chão, você é morto. Sim. Pessoal, ela pode estar com uma faca, pode estar com uma arma também. Pegar a própria arma da pessoa. A distância está muito curta. É. Você entendeu? Você não tem poder de reação. Às vezes, você pode estar sozinho ou com um parceiro, vem outro, dá um chute na cabeça. Porque o guardia da rua é diferente. Sim. Do que uma atividade esportiva, ao qual você pode encaixar, sei lá, um triângulo, ou um armelote, sei lá o que for. Tem outro, tem outro, dá um chute na cabeça com todo o conhecimento que você tem no chão. Então, o policial, para mim, no meu ver, não pode ir ao chão. Não. Ele tem que resolver conter a situação. Mas seria de suma importância para a guarda municipal, os policiais, aprenderem a defender o pessoal. É. Os policiais, eles têm a arma, né, para se defender também, para defender as pessoas. Então, eles usam, mas eles, é aquela história, né, existe tanta coisa por trás disso, que muitas das vezes eles não utilizam, né, por causa de... Às vezes não podem nem usar. Não podem nem usar. Então, seria também uma autodefesa e uma forma de imobilizar a pessoa. Sim, dentro do Krav Magal, nós temos, além da espécie de faca, com forma mais avançada, faca, arma e bastão, tem a parte de condução e imobilização também dentro do Krav Magal. É, eu vejo também vários vídeos na internet, às vezes mostra que as pessoas acabam sendo agredindo aquele policial que não quer usar a arma. Sim, né, e aí ele não sabe se defender e acaba apanhando, às vezes até acontece o pior. E você falou que... Tem um risco, às vezes, até do miliante, né, de pegar a arma do policial, se não tiver um preparo. Exatamente, exatamente. A gente vê casos aí na televisão mesmo, de pegar, ou às vezes é uma abordagem mal feita e acontecer uma fatalidade. E a guarda municipal que não usa a arma, isso também seria o ideal, né? Também. Para imobilizar. Então, fica aí a nossa dica, né, os meus seguidores aí que são policiais, guarda civil. Então, fica aí a nossa dica, o Krav Magal também serve para vocês. Na verdade, está servindo para tudo. Para todos, para todos. Para todos, para todos. Além das técnicas, a gente estava falando aqui dos benefícios, né? Então, além das técnicas que ele ensina aqui, essas técnicas que você ensina para todo mundo, em qualquer faixa, ou não? É específico? Não, aí é específico. A gente segue tradicionalmente, como eu falei, a arte como foi feita. Então, a gente pega o iniciante, ele vai aprender as matérias todas, né, de branca para amarelo. Aí, depois de seis meses, vem a primeira graduação, que é para amarelo. Tem todo um tempo para você mudar de faixa. Sim. E depois, aí vem toda a matéria de amarelo para laranja. Aí, depois de laranja para verde, verde para azul e assim por diante. Trabalha a paciência. Não vem para cá querendo, me ensina isso. Não vai rolar. Não, porque... O que eu estava falando, é... Uma coisa dentro do crânio magá vai puxando a outra, sabe? Aham. Então, você tem que pegar bem os movimentos. Porque imagina, a pessoa, ela chega aqui, ela já quer aprender a fazer defesa de faca. É. E ela não sabe os fundamentos. Vai ser morto. Sim, sim, sim. Aí, depois, vamos falar, pô, quem é seu escritor? É. Então, tem o passo a passo, como tudo na vida. Então, tem que ter um cuidado, né? Ainda mais a gente que zela pela escola, zela pelo seu nome, já há muito tempo, né? Dando aula e tem que ter esse cuidado. E a tradição, né? Tradição, é a escola de 77, né? É. Tem que manter a tradição, tem que manter, porque senão ele é puxado da orelha dele. Com certeza. Quer acrescentar mais alguma coisa que a gente não tenha falado aqui? Tudo bem colocado, né? A escola, ela é uma escola mundial, tradicional. A gente segue vírgula por vírgula o que foi ensinado. É. Pelo Imi Lichtenfeld. Nosso grão-mestre é o Yaron Lichtenstein. O presidente da escola Woutan, Woutan Lichtenstein. E temos a primeira faixa preta no mundo, o Sharraf Lichtenstein. Então, para vocês verem, o Sharraf Lichtenstein é mulher, faixa preta. É pra ver. Aham. E que fica esse convite, que esse tatame aqui fica cheio de mulheres. Sim. Que cheguem a faixa preta. E que possam fazer também diferente em 2024, né? Sim. Porque é aberto pra todos. Tanto pra homem e mulher. É. É, pra autodefesa também, anti-estresse, anti-ansiedade, né? Você vem pra cá, você vai se comunicar com outras pessoas, você vai estar interagindo com pessoas praticando aquilo que você tá praticando, né? É uma arte, é uma arte marcial completa e perfeita. Exatamente. São 78 chutes dentro da arte, entendeu? Nossa. São 38 povos. É muita coisa. É muita coisa. É. Muita matéria pra ser passada. É. Mobilizações, comissões, conforme falei. Tem situação de chão também. É... Saída de estranduamento, pegada de pulso, pegada de cabelo pras mulheres. N situações, bastão, então é muita coisa pra ser passada. E é tudo passado passo a passo, tá? É tudo com muito cuidado, é com atenção. Ele explica passo a passo pra cada um que está aqui. São duas horas de aula, é isso? É, aqui eu dou duas horas de aula. Os dias de aula são terças, quartas e quintas de 20 horas. Sextas-feiras, às 16 e sábado, às 6 e meia da manhã. E em Cabo Frio, é... Segunda-feira, às 19 horas. Tá vendo? Tem todos os horários pra todo mundo. Gente, vale muito a pena. Eu que não entendo de nada de nada de arte marcial, né? Que vocês sabem que eu faço entrevista com Deus e o mundo, né? Eu vou pra futebol, aí eu vou pra culinária... Ah, mas ela vai fazer aulas primordial. Ele tá me atentando pra isso, ele fica perturbando. Mas eu vou trazer a minha filha, que eu já falei pra ele. Tô perturbando a minha filha pra poder vir fazer, porque eu acho necessário. Hoje em dia eu acho necessário, não tem jeito. A gente mora numa cidade, Araruama, que graças a Deus não é tão violenta assim, mas é também. Não é como o Rio, como o Niterói, mas é também. Então, assim, tem sempre os engraçadinhos, né? Principalmente com a gente, que é mulher e tal. Então, assim, o Grave Magá tá aqui pra poder nos ajudar. Como eu falei, não só as mulheres, mas também o pessoal da segurança pública também pode vir. Os meninos também, né? As crianças, pra você, como ele falou, pra ter disciplina, trabalhar a mente, acalmar, né? Que tem criança que tem muita energia, né? Imperativo, né? Então, faz bem pra tudo. O que eu ia comentar até com ele, que a gente tava falando aqui das técnicas, agora que eu lembrei que eu nem tinha falado com ele. Então, como é interessante o corpo humano. Tem pontos extremamente sensíveis que nos levam pro chão. São as técnicas. É porque eu não entrei em detalhes assim. O Lime, na verdade, ele gostava das artes marciais tradicionais e chegou a faixa preta, conforme eu falei, em algumas. E ele estudava o livro também de anatomia do tio dele e ajudava o pai, que era comissário, que seria delegado. Então, ele dava a dica, antes de criar a arte, como capturar as pessoas. Sim. Então, aí, tem essa parte, poxa, de pontos, né? Posição certa da mão pra pegar ali e tal, fazer uma torção, mobilização. É um estudo do corpo humano mesmo. Do corpo humano, eu gostava. É bem interessante, gente, é bem interessante que você passa a ver, ver não, né? Você passa a se conhecer também, né? Porque a gente não sabe desses pontos, às vezes é um dedinho. Igual ele demonstrou pra mim, é um dedinho. Você não sabe o que um dedinho faz. Faz a gente cair, gente. E não é só eu, mulher, não. Mar manjos. Mar manjos. Cai com um dedo, né? Cai com um dedo. Tá bom, gente? Então, ó, curte, compartilha, vem conhecer, pega o telefone que eu vou deixar agora nessa entrevista. Eu vou deixar o arroba do Douglas, aqui, da onde ele dá aula. Vem fazer uma aula experimental, manda no WhatsApp, marcar um dia e hora, de repente, né? A aula experimental é lá gratuita, é aberta pra qualquer pessoa que queira fazer. Sejam bem-vindos e venha fazer parte da Vucan. Isso daí, fica aqui na rodovia, né? Fica na rodovia Amaral Peixoto, 90.333, sala 102, em cima do Portugas, perigo. Exatamente. Passando o supermarketing, você chega aqui. Tá bom? Tem logo uma placa bem grande, é só você observar. Mas eu também vou deixar o endereço direitinho. E o outro, é só também mandar o WhatsApp aqui pro Douglas, que ele também vai ver contigo, né? É o melhor horário pra você vir, porque às vezes também tá lotado, né? É porque, na verdade, aqui eu trabalho com pacote, entendeu? Entendi. Às vezes a pessoa só pode treinar uma vez na semana. Às vezes a pessoa pode treinar duas vezes na semana. Às vezes a pessoa pode treinar três vezes na semana. Sim. Então, vou ter valor pra uma semana, pra uma vez na semana, pra duas vezes na semana, ou três vezes na semana, a mensalidade, né? Sim, sim. Aí vai depender da disponibilidade da pessoa de treinar. Sim. Aí vem o caso do, que seja o policial, o guarda municipal, ou às vezes a pessoa que trabalha com o bombeiro, ou na parque de saúde. Sim. Ela trabalha com a escala. Ah, fiz o pacote de duas aulas. Ele vai treinar, tem esses dias todos que eu falei. E ele vai vir treinar, tem direito a treinar duas vezes na semana. Assim que funciona. Então, não tem desculpa. É, e cada aula são duas horas, gente. Não é cansativo, não. Tá? Porque você sai daqui energizado, apesar de todo o trabalho. Mas é necessário essas duas horas pra poder fixar. Não é fixar aqui. E trabalhar a repetição, né? E depois a velocidade, a técnica, né? É, isso aí. Reforça muito isso. Então, e antes disso, ele explica toda a filosofia aqui. O que pode, o que não pode, como você tem que estar, como não pode, né? Principalmente as mulheres, unhas, bijuteria, cabelo. Ele vai explicar tudo. É só você vir aqui e conversar com o Douglas pessoalmente e conhecer o espaço aqui, tá bom? Muito obrigada, tá, Douglas? Obrigado, Ana, é um prazer. Com essa oportunidade de conhecer essa arte que eu realmente não conhecia. É uma arte recente, né? É, é. Porque a gente não conhece o Kraut Magal. É. É. É, é... 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 É uma arte belíssima. Sim. Super eficiente. Sim. E... E... Eu convido todos, sem exceção. Ele é suspeito pra falar porque ele é apaixonado por isso. Sim, sim. Que quando ele começou a falar aqui pra mim, ele se empolgou. Mas é porque, quando você tem paixão por aquilo que faz, né? Tem, porque na verdade, antes de finalizar, eu já fiz outras artes marciais, né? Aham. Eu já fiz o Jiu-Jitsu, eu já fiz o Sistema, que é ruso. Mas nada se compara, respeitando todas as artes marciais, que é uma coisa de Deus, mas nada se compara ao Kraut Magal. Sim. E venha com humildade, tá? Por favor, porque aqui você vem pra aprender. Não é isso? Isso aí. Vamos frisar bem. Por mais que você saiba qualquer outra arte fora daqui... Todos são bem-vindos. Mas vem pra humildade, pra poder aprender, porque a gente não sabe tudo, né? Com certeza. A gente sempre tá em constante aprendizado. Aprendizado. Tá bom? Gente, ó, beijo e até a próxima. Obrigada, doutor. Obrigado a você.